Eu tenho que saber onde ela vai Não dá mais Pra disfarçar o que eu não sei Preciso descobrir o que ela faz Quando sai Que não tem hora pra voltar Me fala de uma vez que não dá certo É bem melhor o sol deserto Me queimando por você Dói meu coração Lembrança longa Sedução Beijo na boca Hoje estou na solidão Dói essa paixão Que não tem jeito Essa dor Marca meu peito De saudade De paixão Marca meu peito De saudade Música Eu tenho que saber onde ela vai Não dá mais Pra disfarçar o que eu não sei Preciso descobrir o que ela faz Quando sai E não tem hora pra voltar Me fala de uma vez que não dá certo É bem melhor O sol de zero Me queimando por você Dói meu coração Lembrança louca Sedução Beijo na boca Hoje estou na solidão Dói essa paixão Que não tem jeito Essa dor marca meu peito De saudade e de paz